Hey pessoal, sejam bem-vindos a The World Ends with you Final Remix O jogo que eu sou péssimo em entender, porque eu pulo todos os tutoriais Adivinha só, tem como fazer fusão de pins? E eu acho que todos vocês já sabiam disso, exceto eu E olha só, eu tô com o nível máximo desses pins Eu juro pra vocês, eu já tentei de tudo aqui E eu não sei como é que faz fusão de pins Tem esse subzinho ali em cima, eu não faço ideia do que ele quer dizer Mas, é, o meu pin tá no nível máximo, eu não sei fazer fusão dele Eu pesquisei pra caramba, eu já vi tudo aqui no menu E nada indica que eu posso fazer fusão Mas eu sei que dá Eu só não sei como Mas nós vamos descobrir isso com o tempo Provavelmente com os comentários aí das pessoas mais experientes do que eu Porque eu pesquisei na internet e eu não descobri Enfim Eu acho melhor terminar a missão que foi imposta a nós Embora não tenha tempo limite Eu acho que é melhor exterminá-lo agora pra seguir com a história Uh, doa records Era bem aí que a gente estava Wait, what? What? What the fuck? Não! Não! Wait Não me diz que... Não Não Não! What the fuck? O que que houve? Ah, lá se vai o meu streak de apagamentos Era pra ele ser o meu número 16 Wait, Reapers? Ai, cara Bingo Eu sou o Kokicaria Espero ter pronunciado o nome dele certo E eu sou a Yuzi e a Shiro Pronto Agora que nós somos amigos Ei! Que foi que você fez com o Rim? Ah, alô? Você acabou de ver Ele foi apagar... Ela foi apagar... Wait, what? O Rim era... Era garota? Ah, enfim Ruído apagada, game over A alma dela agora Não passa de poeira em Shibuya What the fuck? Eu fui o único que não percebeu Pera, não, deixa Não! O Rim se foi pra sempre? O seu! Foram vocês que fizeram isso! É, mas... E daí? O que que tem? Esse é o nosso trabalho O chefe disse Para fazermos uma armadilha Então nós fizemos Cara Seu trabalho Que se dane o seu trabalho Vocês são assassinos Vocês Apagaram o Rim Traga ela de volta Ou então irão pagar Cara, eu fui Não percebeu que era garota Ah, mas que assustador Vai em frente, Skulls Seja a estrela Do seu próprio show de ópera Mas Skulls Aquela garota Não se foi por nossa causa Ela se foi por sua causa Você falhou em proteger A sua parceira What? Então Aceite a realidade Nós caçamos jogadores apenas Você sabia disso Eu não Eu não Eu não Meis, Skulls Ela pelo menos sabia É por isso que ela protegeu você Ela deu a sua vida por você O Rim se foi Minha causa Ah, mas que pena Mas não se preocupe Você não vai sofrer por muito mais tempo Wait, what? Mais ruídos Vocês Podem fazer ruídos Bingo E tudo o que precisamos É de algumas almas Pra colocar elas no pin Nós adoraríamos Acabar com você aqui agora Pessoalmente Mas Atacar players É contra as regras Então nós usamos os ruídos no lugar Então Nosso trabalho está cumprido É hora de dizer adeus Tchau, tchau Foi bom conhecer você Ah, sim Uma última coisa, Skulls Você quer vingança? Então vire um homem E venha atrás de mim What? What the fuck? Hey! Me devolva ela, seu filho da... Não fuja de mim Não fuja De... Não Não fuja Hey Nós temos que nos livrar de ruídos Hell, então Vamos começar pelo menor What the fuck? Assim mesmo? Do nada Rim Eu não estou entendendo isso Não é possível que Isso seja verdade Não é? Tem que ter algum jeito De trazer ele de volta Ela de volta What the fuck? Eu estou mais em choque Com o fato de que Eu não percebi Que ela era garota Todo mundo no jogo Sabia Menos eu What the fuck? Isso era pra ser Uma espécie de plot twist Ou o que? Eu não sei O design dela Era totalmente Parecido com o de um garoto Não tinha como eu distinguir pelo nome Porque o nome é literalmente rima Então não tem como saber mais Cara Será que todo tipo de Meu Deus Eu só preciso Eu só preciso Tentar acertar esse troço Ok, foi Será que todo tipo de player Quando faz uma união Uma aliança Tem que ser com uma garota? Até os próprios reapers Eram um cara e uma garota Será que isso é uma aliança? Eu não sei Enfim Talvez Talvez não tenha nada a ver Pronto Isso só Faz que sobrar esse daí Esse grandalhão Ok Não toque nele Huh? Wait, what? Deixe isso comigo Seu bastardo Que tirou o Rimo de mim Ah, o Rimo de mim Se entrar na minha frente Eu vou te tirar daqui Não seja estúpido Quem está aí? Pera, não foi ela que Ah, foi Não seja estúpido Você está sendo seu parceiro Como acha que vai derrotar Esse ruído? Como se eu me importasse Mas ei Eu tenho que me vingar Da Rimo Você só vai estar Jogando fora o sacrifício dela Aceite Você não tem Nenhuma força Sem ela Rimi Te deixou Um presente precioso Na sua vida Um jogador Só pode sobreviver Sete minutos Depois que seu parceiro É apagado O que significa Que você tem Menos de três minutos Pense nisso Pense no porquê Ela salvou você WTF Só sete minutos? Minha vida já era De qualquer jeito Você acabou de dizer isso Mas tem um jeito De te manter vivo Mas você tem que vir comigo Agora mesmo Por que eu deveria viver uma vida Se ela não pode? Beast Vai logo com ele Seu imbecil Rimi Ele não iria querer Que isso terminasse assim Mas Nós cuidamos disso Pode deixar Beast Ela era nossa amiga também Eu era o único mesmo Que não sabia WTF Nossa Você pode estar sozinho agora Mas ainda tem uma coisa Que você pode fazer Nesse jogo Eu te direi mais Do que é Você primeiro precisa sobreviver Certo Mas é melhor vocês dois matarem Aquele bastardo Que acabou com o Rim Vinguem ela Por mim Pode deixar Beast Ok Aparentemente Ele não está sozinho É mais do que só um ruído Oh droga Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos lá Eu vou tentar limpar esses menores Primeiro Vai ser mais inteligente Se eu não tiver Preocupação Com eles aqui no meio do caminho Meu Deus Esse troço andando no meio do caminho Vai ser um problema Ai Ok Calma Eu troquei meus pinos Eu não sei se vocês perceberam Calma lá Meu Deus Eu preciso de distância Caramba Tem um girino em mim Pelo amor de Deus Deixa eu me curar Vamos Acaba com esse girino Shake Por favor Ok Eu troquei meus pinos Agora eu estou com um de raio E um milique Me disseram para colocar E realmente é muito útil Ter um Pino milique aqui comigo Porque A energia dele demora muito Para acabar E ele é muito bom Para dar esse lock Essas coisas Ok Só faltar mais dois sapos Ah Calma Descensa galera Por favor Sumam logo Eu estou começando A pegar o jeito dos controles Eu não vou dizer Que eu estou bom ainda Porque eu estou longe De estar bom Acabei de provar isso Mas É Com o tempo eu vou entendendo Eu ainda tenho dificuldade De saber qual botão Faz o que Nos pins Porque Basicamente É São só dois botões Que você pode apertar E dependendo de qual você aperta É uma combinação diferente E é um poder diferente Então É um pouco difícil De eu decorar Pelo menos eu Com o meu Super Ki elevado É E eu nunca consegui Jogar um jogo Da memória direito Esses dois Maravilha Ai Quase que eu pego três Seria ótimo Se você pegar três Ok Vai Você deve dar um bom dano É Nem tanto Na real Ele está com a armadura Então Isso Em si Foi um bom dano Até Eu consigo Taca ele aqui Eu consigo Beleza Por aqui Ele não deve dar tanto dano Talvez Eu não sei Se é a mesma coisa Eu sei que Eu quero Descer a porrada Nesse troço Olha só Para esse Ciclock Que incrível Cara É muito satisfadora Satisfador Satisfador É muito satisfador É muito satisfatório Acertar Acertar Os golpes Me limpo Que dá meio que Um Ciclock No cara E trava Dá um lag No tempo É como se o tempo Parasse por meio segundo É muito legal Vai ser feito Ok Agora ele está mais rápido WTF Eu não consigo acertar ele Ui Eu não consigo acertar ele Eu tenho que esperar Ele sair agora Ok Isso é perigoso Caramba Dei muito pouco dano Calma lá Ah ok Eu acertei ele Calma Eu vou ter que Ficar um pouco na minha vida Se eu quiser tirar dano dele De frente Ou não Ou não Ok Menos o ruído Tchau Tchau E assim Eu acho que a gente Vingarim Cara Eu ainda estou Sem palavras Eu não achava que Ela fosse morrer assim Bem nós Estamos sozinhos agora Acha que o Pete Vai ficar legal O senhor Hanekyoma Está com ele Ele vai ficar bem Mas Ele só tinha Três minutos Para viver E daí O que nós deveríamos fazer Afinal Eu não sei Por que nós Não podemos salvar o Rim Por que nós não podíamos É assim que é a escolhação Como você pode dizer isso assim Desse jeito Sobre ela Você não tem medo Você não está triste Nós poderíamos ter feito Alguma coisa É Tipo o que Droga Eu me sinto um lixo Exatamente como Daquela vez Espera Daquela vez Qual vez Eu não Eu não me lembro Você está vendo Está vendo Porque se aliar Fazer uma equipe É uma ideia idiota Como você atreve Você acha que Se não tivesse Feito uma equipe Ela teria sido salva Como você pode ser Tão frio Beat e Rim Eram nossos amigos O que aconteceu com ela Cara Não é possível Sério Que só Eu ainda estou em choque Só eu não sabia Que era uma menina Enfim O que será que Nós somos responsáveis Por isso Não Nós não somos Calma Foi Foi a nossa culpa Também Então Quem precisa deles Hã Quem precisa De amigos Eles só Faz a gente rir Como idiotas E fingem Que concordam Com você Você acaba Se importando Com eles E expondo O seu lado fraco Para eles Que se dane Isso Nós somos melhores Sem eles Você quer que as pessoas Entrem no seu caminho Te arrastem para baixo Eu não quero Eu nunca disse Que éramos amigos Também Foi você quem disse Nekyo Eu sou sua amiga Então Sai Ninguém é meu amigo Muito menos você Eu só estou com você Para sobreviver Nekyo Como Como pode Você não sentiu Nada Quando a Rim Foi apagada Nem Mesmo um pouco triste Isso é Isso é inumano Você é inumano Nekyo Você não é melhor Do que nenhum Daqueles Rapers Uó Ok Isso foi Isso foi bem pesado Eu já estou no quinto dia Onde é que eu estou? Ei Você acordou? Oi A missão ainda não acabou Que? Não? What? A gente não chegou No Tall Records? Parece que nós Começamos No Tipta Tipta Sei lá O nome desse lugar Então Me desculpe por ontem Eu Acabei passando Dos limites Com o que eu disse Que eu não era melhor Do que um Reaper I am Bem Por hora Devemos focar na missão É Você está certo Pelo beat Aqui a missão Wait What? Libere O Spam Heels Do Ruído Você tem 200 minutos Fale e será apagado O que? Mas Será que eu vou De falar que a missão Não tinha acabado? Enfim O timer Liberar Então Nós temos Só que apagaram Alguns ruídos O Spam Heels é logo ali Então vamos indo Ei Nossa Foi um trabalho De memória Ali agora Para poder ver Todas as Coisas que eles falaram Porque eu meio que Me atrasei na tradução É pra cá Ou? Não Será que não parecem Uns pain heels Deve ser aqui Então cara Me deixa passar É bom mesmo Obrigado Acabei de fazer Eu espero que tenha Soado bem na edição Então nós só temos que limpar Os ruídos dessa área Certo? Vamos começar Ok É o que a missão diz Wait What the fuck? Hã? Pera Tem Não é possível Calma É sério que era tudo aquilo? Tem mais pra cá What the fuck? Pera Tem muito ruído aqui Como assim? Eu tenho que limpar Todos eles? Não Só pode ser piada Né? Ah Eu espero que seja Que depois de derrotar Esses aqui Alguma coisa aconteça Sei lá Ou algum outro jeito Mais fácil De terminar essa missão Meu Deus Ok Vamos lá Eu só tenho que Ficar atacando esses fogos E raios E tudo mais Eu nem preciso chegar perto Se eu quiser Seria legal Porque é bem maneiro Como falei Dar o ataque mini Mas Necessidade realmente Não tinha Eu também não queria Ter que lidar com dois ruídos Na minha frente Pelo menos um Que assim eu consigo controlar Melhor o CC Deve ter bloque nele Vamos lá Vai logo Cara Por favor Ok Foi Acabou Por favor Me diz que acabou Cara Eu acho que eu tenho que lidar Com vários ruídos Tudo aquilo Quer dizer Graças a Deus Esse foi o meu gemido Pra Chiki Não está funcionando Nós Não conseguimos Fazer nada Eles Continuam aparecendo Você Achei que tem alguma coisa Trazendo eles pra cá Se tiver Nós temos que acabar Com o que está trazendo eles Onde quer que isso esteja Qual é Ai Qual o problema What Não Não é Ai Nekiel Olha Aquelas duas garotas ali Que estão saindo no restaurante Ai 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 Você Tá brava comigo Não seja ridícula Tenho certeza Sim Tá legal Eu estou com ra... Quer dizer Não Eu já disse Eu tenho certeza Uou Uou Olha só Pra todo esse ruído Qual é A delas duas Parece que elas estão Tendo algum tipo de briga E isso está atraindo Todos esses ruídos Acho que Nós encontramos A nossa fonte do ruído Ok Vamos sentar Nos livrados Ruídos que estão Em volta delas Isso é que manda Chique Ah São só três Maravilha Tinha dois Eu peguei dois Uma vez Eu não sabia que dava Eu não sabia que dava pra fazer isso Meu Deus Eles vão aparecer todos aqui Ah Ok Meu Deus Eram dois desses Provavelmente Ou então Vai aparecer depois Provavelmente depois Porque senão Se eu não pegasse uma coisa Com só dois bichinhos Se fosse tipo Digerino Esse mapa Ia ficar cheio Digerino Então acho que eles controlaram isso Até mesmo Pro jogo não agar E ter uma performance boa Ah Ai caramba Ai caramba Ah Ah Aqui e aqui Ok Cara É difícil esse jogo Vai ficando difícil Quer dizer Aqui Aqui Ok Eu também sei que tem como mudar Esses golpes Eu só não sei como Eu vou estudar tudo isso Eu ainda não tive muito tempo De estudar tudo isso No jogo Eu devia ter lido Estrutoriais Talvez Eu não tô nem aí Eu vou aprender com o tempo Pra minha defesa Eu leio estrutoriais Na edição Mas Eu tô muito ocupado Pra poder Simplesmente parar De jogar É exatamente Então eles vêm depois Eu tô ocupado demais Ejetando pra eu parar Pra poder testar no jogo Como que é Pra eu fazer Que os tutoriais Então Eu não consigo Botar em prática Que eu leio Mas de qualquer forma Eu vou tentar Mudar aquela animação ali Provavelmente tem uma Que já dá mais dano Ou pelo menos Um Um sink Que dá mais dano Não sei o nome daquilo Enfim Meu Deus do céu Eu tô apanhando demais Mas eu tô dando muito dano em área Eu não sei o que vale mais a pena Tá muito legal fazer isso Eu não gosto Eu detesto esses sapos Cara Eles ficam botando essas bolhas aqui Que dão dano Eu acho que elas dão dano Eu não sei na real Calma lá Vamos lá Peguei outro pino Mas eu só quero mesmo Me livrar desses menores Teresino Eu não consigo Eueram Eueram Esse sapo São os mais irritantes De todos Suma E você também Sapo Sai da minha frente Ok Uh We did it Tá legal Quem mais Quer encarar o campeão Não Bom Derrotamos Ah não Faltar esse ruído aqui também Caramba Que saco Tá legal Vem Eu tô pronto pra você. Meu Deus, tem um porco espinho. Eu não lembro de ter enfrentado esse ruído antes. É um porco espinho com tatuagem de reina dessa vez. Caramba. Se vocês perceberem, os únicos que tem tatuagem de reina são os girinos. Ironia, né? Talvez seja porque eles são novos demais pra ter uma tatuagem. É algo se pensar. É uma crítica social foda. Aqui, ok. Ai, droga. Ai, não. Era aqui. Vamo, vamo. Aqui e aqui. Droga. Era muito bom em jogo da memória, mas isso daqui é muito diferente do que eu tô acostumado. Só mais um, vai. Ah, caramba. Você não deve dar muito dano, né? E todo mundo na área tomou dano. Eu acredito que sim. É, todo mundo tomou. Até o... O porco espinho que tava lá longe, ele tomou. Legal. Só falta você, amiguel. Eu sinto muito você que fazia isso, né? Nada pessoal. Adoro palco de espinhos. Eu assisti ao filme do Sonic esse fim de semana. E é muito bom, por sinal. Mas, enfim. Ok. Isso deve ter acabado com todos os ruídos. E aberto. Caminho pra gente. Isso deve ter acabado com todos eles. Não, olha. Eles continuam aparecendo. Ai, que droga. Isso nunca vai funcionar. Elas ainda continuam atraindo mais ruídos. Então, qual é a história delas? Qual é a delas, né? Ei, ai. Você tá livre no próximo fim de semana? Provavelmente. Por quê? Não, não é nada. Deixa pra lá. É. Só eu que senti essa negatividade. E se isso estiver atraindo os ruídos? Hã? Se lembra da última vez? Aquele ruído que sequestrou o cara da tecnologia. O nerd lá. Porque ele tinha inveja. Ei, você tá certo. Mas, essas duas não parecem estar possuídas. Elas só estão atraindo mais ruídos. Espera. É claro. Se nós ajudarmos elas a arrumar tudo. Então, o ruído vai embora também. Brilhante. Vamos sentar. Primeiro, nós temos que descobrir qual é o problema. Eu vou ter que conversar com elas. Espera. Se eu conversar com elas... Não, só tô ouvindo a conversa. Mina. Você realmente não foi para Shibuya ontem? Eu não fui. Eu juro. Para de perguntar isso. Ai. Eu vou fazer uma voz bem zoada pra ela. Porque eu não tô conseguindo inventar várias vozes. Claro, claro. Então, faz. Ah. Ela está mentindo tanto. Meu Deus! Eu a vi com ele. A cara dessa garota, velho. Ela só tá se fazendo. Eu jamais vou perdoá-la. A cara dela de quem... Tá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só cobra. Só vibra. Eu jamais vou falar com você de novo. Eu te odeio, garota. Se ao menos eu puder provar o contrário. Eu tô falando sério. Por favor, ai. Aham. Eu acredito em você. Não, eu não acredito. Ah. Não, você não acredita. Qual é? Ok. Enquanto você... Ai, droga. Ela tá na minha cola. E agora? O que eu falo pra ela? Tá tudo bem. Eu sei. O quê? Você sabe o quê? Como você se sente? Ora, bolas. Meu Deus. Será do mal, cara. Ok. E aí? O que eu faço? Eu tenho que mexer na mente delas, não é? Eu tenho que mudar a consciência delas. Mas eu não tenho um pin pra isso. Tenho... Não, eu não tenho. Ah. Ok. Eu acho que já sei o que fazer. Bem-vindo. Eu vou querer esse cachorro quente aqui. Por algum motivo, está numa loja de coisas da Espanha. É. Eu vou... Vou pegar um suco. Obrigado. Não, cara. Ah, ok. Agora a missão. Então, eu achei esse cara aqui que... Aparentemente quer que a gente jogue esse jogo aqui de espíritos. A gente meio que manipulou a moeda pra ela chegar nesse tabuleiro aí. Como se fosse um... Um oija. Mais simples. Enfim, ele conseguiu a resposta que ele queria. O nome do jogo é Reaper's Creeper. Aqui é ele. Eu só tô fazendo um resumo porque foi muito texto que eu tive que ler desse cara. Reaper's Creeper. Qual foi a minha pergunta? Vamos embora. É. Vamos embora. Ok. Era isso, então. Eu falei com praticamente todos os NPCs que eu encontrava na rua. Esse foi o meu segundo. Mas tudo bem. Conseguimos o meme que eu queria. E agora eu vou poder, talvez, colocar... Eu não faço ideia de como o meme de Reaper's Creeper pode funcionar aqui, mas... Vamos tentar. É o único que eu consegui. Reaper's Creeper. É o nome do jogo, basicamente. Reaper's Creeper. Oh, é claro. Como eu não pensei nisso antes? Ok, funcionou. Diga, mina. Ha. O que foi? Você já ouviu falar do Reaper's Creeper? É tipo um oija, sabe? Você pergunta e a moeda vai pra lá. Ah, Reaper's Creeper. Claro. Aquele jogo mágico que as pessoas falam na escola, não é? E ele te dá as respostas. Você quer tentar? Ela tá com uma cara de quem quer matar ela com esse jogo. Mas claro, parece divertido. Elas vão usar Reaper's Creeper? Então, no que nós deveríamos fingir? Eu tenho um cara de Reaper pra você. Eu já sei a resposta. Não disse. Droga, ela disse! Ah, não, pera. Não foi a resposta dela, mas... Nós não podemos entrar no meio disso. Não, eu quero. Eu quero entrar no meio disso. Quero acabar com esse troço logo pra poder ir pra casa. Passar o dia, vencer a missão e tudo mais. Eu vim ontem. Ok, então. Vamos usar. Vamos tentar dar uma chance pra esse Reaper Creeper aí. Tá. Então, praticamente, tem que dizer que eu quero fazer o troço. Que saco. Ah, então, se nós arrumarmos as coisas com elas... Ai, precisa saber a verdade. O quê? Mas... Isso é muito arriscado. Ai, se respeita da Mina. Ela acha que a Mina tá afim do garoto que ela gosta. Se ela descobrir que a Mina estava mentindo, a amizade dela já era. Exatamente. Essa Mina está mentindo. E a Ai vai descobrir isso eventualmente. Quer a gente... Dê cobertura pra isso ou não? É melhor esclarecermos as coisas agora. Ah, bem. Eu não sei, não. Mentir não está certo. Caramba. Toma na cara, Chique. Um choque de realidade aí pra você, garota. Ok, Reaper Creeper. Tem algumas regras. Ah, tipo o quê? Primeiro, você precisa invocar o Reaper. Ah, é... Deixa isso comigo. Tá legal. Reaper Creeper. Antes de irmos além disso... Se você está aqui... Vá para o branco. O branco. Ok. Só temos que mover isso daqui, né? Eu posso fazer o que eu quiser com essa moeda. Eu posso zoar elas. Uou! Wait, what? Você viu a moeda? Uou! Que legal! Uou! Mas... Espera. Ah, e foi você quem a moveu? Não. Ah, eu estou brincando. A lança deve ter se mexido porque mexemos o papel. Vamos sentar ela de novo. Tá legal. Tá no branco agora. Você viu a moeda voou? Ué, é o mesmo diálogo? É o mesmo diálogo? Como assim? Hã? Eu estou movendo ela rápido demais. Tente mais devagar, né, Q? Nós, garotas, gostamos de um toque delicado. Ok. Isso foi errado demais. Mas tudo bem. O que é isso aqui? Ah, é só... É só um insight. É só um insight da parada. Tá legal. Vamos mover bem devagar. Porque as garotas gostam de um toque delicado. Chique, você poderia ser um pouquinho menos pretenciosa nisso que você disse. Branco! Que legal! A moeda se moveu, então... Nós dissemos que se você estiver aqui, vá para o Branco. E foi para o Branco. Uau, uau, incrível. Quer dizer que... Ah... O Reaper está aqui! Uau, assustador! Ah... Dá pra acreditar? Reapers realmente existem! É isso mesmo. E eles podem ver através das mentiras. Uh-oh! Mano, ela está com o olhar de quem quer matar tanto essa garota! Eu fugiria se eu fosse você. Assustador! Você não faz ideia. Ok, Mina. Próxima pergunta. O que você vai perguntar? Ah... Por que não pergunto sobre você? Sobre mim? Por quê? Por que eu estou na sua cola, sua víbora, cobra, assassina de... A garota... Sua aí do Makoto. Meu Deus, o que o Big Mac tem a ver com isso? Não fala assim dele! Ele jamais faria algo errado. Reaper, Creeper. Meu Deus, a música até parou. Se a Mina tem um garoto que ela gosta, vá para o Branco. Ok. Você que manda. Era o Branco que você queria? Droga. Eu sabia. Queria poder brincar um pouco mais com isso. Ahá! Branco! Ah... Ai! Ai! O Branco significa sim. Ela tem um crush. E eu vi ela ontem com ele. Ela e o Makoto juntos. Ai, meu Deus do céu. Próxima pergunta. Ai, ah... Ai, peraí. Não é o que você tá... Ah... Não, você não é assim. Reaper, Creeper. Se a Mina tem algum segredo que deve trazer... Que deve revelar, vá para o Branco. Tá legal. Ai, meu Deus do céu. Vamos para o Branco. Oi. Calma. O que é isso aqui? Nada? Ok, vamos para o Branco. Uh... Eu sou um fantasma. Eu sabia. Ahá! Tá vendo? Branco. Por favor, ai... Eu sabia que você estava escondendo alguma coisa. O quê? É isso, Mina. Última pergunta. Ai, por favor. Pare. Reaper, Creeper. Ontem a Mina encontrou com o Makoto. E ela mentiu para mim sobre isso. Se eu tiver certa, vá para o Branco. Ah? Uh-oh. Ué, o quê? Ai, você sabia? Ah, você nos viu. Já era. Sim, eu sei de tudo agora. Você e o Makoto e os seus... Aqui, olha. O que é isso? O quê? São dois ingressos? Como você pode, Mina? Você sabia que eu gostava do Makoto? Ah, me desculpa. Eu só queria ajudar. O quê? O Makoto queria ir para o Monkos, né, Mof? Alguma coisa aí. Mas nós não tínhamos... Mas ele não tinha o ingresso, então ele disse isso para mim ontem. Ai, eu fui atrás de alguns amigos e eu sabia que você queria também. Ai, eu tentei pegar esses dois ingressos aqui. Ah, Mina. Você não. Você e o Makoto vão se divertir um bocado. Você conseguiu esses ingressos para nós? Ah, meu Deus. Você deve estar muito lá agora. Aham. Agora você vai poder tentar pegar ele lá. Ah, Mina. Eu sinto muito. Eu pensei tudo de errado de você. Ah, relaxa. É meio que minha culpa por não ter dito para você, sabe? Nós somos amigas. E essa briguinha aí, hein? Podemos acabar com ela? Claro. Neko... Quer dizer... Neko, o Ruido está de mim não indo. Ótimo. Vamos terminar então o trabalho. Ok. Então vamos lá. Aqui está ele. Ruido. Prepara-se para ser eliminado. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí